O que é que tá acontecendo? Ele evita! Alejandro! Faz o drible pra cima do Romão, bate cruzado! Magnellov, dois meses sem fazer um gol. Thiago Carpinha ficou muita dor de cabeça, hein? Esteves de cabeça pro meio, é só fazer castilho! Não dá pra entender por que ele não meteu o pé na bola. Vem pra bola o Mateuzinho! Uma rodada atrás da outra, pô! É inacreditável como o Vitória não consegue render nessa Série A. Ah, tá começando mais um vídeo aqui no Partiu Mateu! Estamos atrás do gol pra trazer o melhor de Vitória e Atlético Goianiense pra você! Então se liga, curte esse vídeo e espalha pra seus amigos! E esse jogo vai ser demais junto da torcida do Vitória! Será que é a virada de chave do Leão no Campeonato Brasileiro? Vamos acompanhar de pertinho! Vamos junto! Vai começar o jogo do Barradão! Não é Brasileirão! É jogo importantíssimo! É Vitória e Atlético! Bola rolando! Tá aí o PK, ó! Junto com o Dudu! E você vai acompanhando de pertinho aqui no Partiu Mateu! Passe do PK! Já tentava ali o Mateuzinho, já ganha o primeiro escanteio do jogo Vitória! E olha a torcida ali atrás, ó! E o canto rubro-negro, hein? Lá vem o PK! Cruzamento, faz a curva, o Janderson tenta, o Guilherme roubou a pasta! Janderson! Quase ele ganha, hein? Sai com bola e tudo! E aposto que bola é do Vitória! PK! Abertura na esquerda com o Dudu! Mateuzinho pediu na frente, o tapa é longo demais! Ele evita! Alejandro! Defendeu o Ronaldo! Olha, o Mateuzinho deu a vida pra essa bola não sair, hein? Alejandro! Caiu, pediu a falta, o juiz marca! Falta em cima do Camisa 9! Mateuzinho e Daniel! E a torcida vai apoiando! Fiz esperançosa! Quem sabe agora? Daniel! Levantamento! Wagner Leonardo! Reclamação é de um empurrão! Olha como ele tá revoltado, ó! Esse aqui é o Ronaldo, ó! Goleiro da base do Vitória! Muitos jogos com a camisa do Leão! Hoje, dependendo do time adversário! A falta agora é pro Atlético! Shailon! Levantamento! Defesa do Vitória, apasta! Será que vem o contra-ataque por aí? Olha o Daniel Júnior! Passou o Janderson! Era a bola pro Alejandro! Ih, rapaz, pro Ronaldo! Meu Deus do céu! Rapaz, o que foi isso aí, Ronaldo? Lepo! Pro Daniel! Tá aqui na linha de fundo! O Lepo já entrou na área! O Daniel protege! Bola pro Lepo! Cruzamento! Bate no Romão! E sobra pro Alejo! E aí tem falta do William Lepo, que vai tomar cartão! Becarre esconde longe! Mandou na arquibancada, velho! Daniel Júnior! Pro Alejandro! Faz o drible pra cima do Romão! Bate cruzado! Pra encaixar Ronaldo tranquilamente! Daniel! Já contou os passos! O árbitro toma distância! Tem o Mateuzinho ali pertinho também! Mas é o Daniel que vem pra bola! Essa arranca suspiros da arquibancada! Arbitragem tá vendo o lance do PK pra ver se é pra expulsão ou não, né? Será que o Vitória vai ter mais um jogador expulso, gente? Olha aí, ó! Sinal da arbitragem de vídeo! Tá expulso o PK! Cara, que loucura! Mais um jogo que o Vitória, desde o primeiro tempo, vai ficar com um jogador a menos! Primeiro foi o Wagner Leonardo, depois foi o Camutangue e agora o PK! Três jogadores de defesa expulsos! No decorrer da partida, a situação começa a complicar pro Vitória e o torcedor começa a ficar desesperançoso, né? Porque o que é que tá acontecendo? A placa subiu com o número do Daniel Júnior, a torcida maiol! E aí o Carpinho foi lá pra reclamar! Não, rapaz, vai sair o nove! Vai sair o Alejandro! O Alejandro saindo aí, ó! Vitória com um a menos! Sai o Alejandro! Pra entrada do Lucas Esteves! Vai recopor ali a lateral esquerda! O time do Vitória! Tem cruzamento, desvio na primeira trávida! É o Wagner Love! Gol do Atlético! Wagner Love! É, meu amigo! Wagner Love! Dois meses sem fazer um gol e conseguiu balançar as redes aqui no Barradão! Quando a fase não tá boa, velho! Parece que tudo tá errado! Mais uma vez o jogador expulso! E agora, logo na sequência, o Atlético sai na frente aqui dentro do Barradão! Será que o Vitória consegue se reabilitar nesse jogo? Difícil, viu? Um a menos é muito difícil! E o atrapita o final do primeiro tempo! E olha isso aqui, ó! Vaias! Final de primeiro tempo! Um pro Atlético! Zero pro Vitória! Gol do Wagner Love! E o Vitória com um jogador a menos! Será? Será que essa torcida do Vitória consegue dar forças pro time? Pra reverter esse resultado, pelo menos empatar dentro de casa, não perder mais uma no Barradão! Vamos ver o que nos espera no segundo tempo! Jogadores do Vitória voltando pro segundo tempo! Thiago Carpinho com muita dor de cabeça, hein? Começa o jogo, começa o segundo tempo com um jogador a menos! Já teve que fazer uma substituição, tirou um atacante, botou um lateral esquerdo! Vamos ver, né? Tá perdendo por um a zero, vamos ver o que ele consegue aprontar pra essa segunda etapa! Começou o segundo tempo em bola rolando aqui atrás e eu quero agradecer a Bet Nacional que é quem coloca a gente aqui atrás do gol, narrando de uma forma diferente, junto dos atletas, colocando você dentro do estádio pra sentir esse clima! Então se você quer entrar no mundo das Betis, faz a sua conta na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, a Bet do Vini Júnior, do Galvão Bueno, da Ludmilla, ó! Aqui embaixo tem um link, ó! Pra você aproveitar o cupom pra te bater e garantir as melhores cotações! Bet Nacional, saque mais rápido, depósito via fixa, é bom demais! Vem pra Bet dos Brasileiros! William Lepo! Cruzamento muito ruim, mas tem desvio a escanteio! Mateuzinho chega pra cobrança, cadê a bola pro Mateuzinho? Chegou agora! Camisa 30, vem pra cobrança! Vem pra bola o Mateuzinho! Pode ser a chance do Vitória, com a menos! Cruzamento pra área, saiu mal o Ronaldo, toque do William! Subiu demais! Tem falta pro Vitória! Lucas Esteves faz o levantamento! Desvio da defesa pra colocar pra fora, escanteio! Já vai chegando ali o Eric Castilho pra cobrança! Ele que quer ser chamado de Culebra agora! Castilho! Por que ele não meteu o pé na bola? Pô, não dá pra entender por que ele não meteu o pé na bola, porque ele não disputou a bola dentro da área, pô! 2x0 pro Atlético Goianiense! Parece que a defesa do Vitória não se encontra! A defesa tá formada lá atrás, mesmo com um jogador a menos! E o passe veio do próprio jogador do Vitória, pô! Pra reconstruir a jogada, pro Baralhas fazer o gol! Cara, é inacreditável como o Vitória não consegue render nessa Série A! William Lepo! Cai o Vinícius! Bola com o Dudu! Inverte essa jogada! Esteves de cabeça pro meio! É só fazer Castilho! Bateu mal! A sobra do Janderson! Desviou! O Castilho demorou demais pra finalizar essa bola! É impressão! E o Castilho tá demorando demais pra tomar a decisão, hein? O Cabreira, sei lá como é que ele quer ser chamado! Ó! Chuta, pô! Bem levantamento! Toque de cabeça no Wagner! Ronaldo defende! Olha a tranquilidade desse quero-quero, mano! O jogo tá rolando, olha isso! Dentro de campo! E o Vitória não chega nessa região do campo! Tá tão vazio que o quero-quero tá tranquilo, ó! O que é isso, gente? O que é que tá acontecendo com o Vitória na primeira divisão do Campeonato Brasileiro? E olha! Acabou a paciência da torcida do Vitória, tá? E olha! O Dudu tá expulso, hein? Mais um expulso no time do Vitória! É inacreditável, gente! Eu acho que o Vitória é o time que mais teve jogadores expulsos nesse Campeonato Brasileiro! O Atlético Goianiense também teve três! Dois num jogo lá contra o Flamengo, depois contra o São Paulo teve outro expulso! Mas o Vitória... Uma rodada atrás da outra, pô! Uma rodada atrás da outra e nesse jogo, dois expulsos! Dudu e PK! Dois jogadores importantes pro Vitória! Ficam de fora do próximo jogo! Fim de jogo aqui no Barradão! E ninguém consegue entender o que é que tá acontecendo com o Vitória! Cadê aquele time campeão da Série B do ano passado? Cadê aquela fibra? Cadê aquela vontade de lutar? Os jogadores tão saindo aqui atrás ainda, ó! E a torcida tá decepcionadíssima! Reclamação contra a diretoria! Reclamação de jogadores! Pedido de novas contratações! Situação difícil! O Vitória vai se afundando na zona de rebaixamento! Apenas um ponto! Atrás dele só o Cuiabá, que não pontuou ainda! Mas ainda joga na rodada! Será que o Vitória vai terminar na lanterna da competição? A galera precisa acordar, viu? A gente vai encerrando o vídeo por aqui! Dois pro Atlético Goianiense, zero pro Vitória, que segue na zona! Até o próximo vídeo! Claro que o Partiu Bateu vai estar sempre junto com os times baianos! Onde eles estiverem! Sempre que tiver jogo em casa, a gente vai estar aqui! Tanto no Barradão, como na Fonte Nova! Grande beijo! Partiu Bateu! Só ganha quem joga! Partiu Bateu!